pegador de peixe conquista captura uma determinada quantidade de perca do sol e promosses premium beleza ganhei mais um prêmio vamos capturar mais só não está encabulado que cada vez que eu vim jogar essa neblina o primeiro que eu vim jogar estava um dia tão bonito eu tentei mudar a configuração não é nem bichinha a ordem eu apertei sem querer velho o alho veio achei que não ia dar oi é um gordo velho e lá mais um os caras chegando aí pescando e mais um caraca mano quanto peixe quem que tá aqui deixa eu ver tinha chegado alguém aqui esse maluco aqui né até agora aí dormindo opa pulou um peixão lá velho peixão lá no canto olha lá já tá batendo na boia o peixe morreu e isso começa a fugir viado bom deixa eu dar uma olhada no inventário parece um colete vou comprar esse coletinho tô com o colete tô com o colete que legal vamos usar o número 1 2, 4, 6, 8 e 10 eu não faço a mínima ideia qual é melhor velho mas tudo bem vamos aprendendo opa queijo ração gafanhoto nossa legal nem sabia que queijo dá perca só de guiar o azul azul e truta esse aqui eu pesco bastante coisa velho por enquanto eu vou continuar com esse só não vou poder pegar truta mas vamos continuar pescando aí vamos ver até onde vai vamos lá vamos lá morde aí bichinho humm novo recorde perca só muito boiana vamos pegar mais puxei antes velho aqui tá mordendo os bichos estão atacados aqui velho tá balançando boia chegando ah o peixe mordeu isso que mais fugiu o peixe mordeu mais um que isso cheiro comum beleza o peixe gato negro o cara capturou 590 gramas opa quase que eu perdi velho shiner comum 27 reais vem caceta vem 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 pro pai ae rapaz mais um olha que gordo rapaz eu acho que aquele lado ali velho tá bonito velho será que ele não anda mais pra lá não vai vamos conhecer os outros lados vou ir aqui onde tá os caras ali não vou nesse lado aqui vamos ver se tem alguma coisa aqui ixi ó saiu a neblina é um bom passo deixa eu ir mais pro lado de cá não dava pra ter ido nem precisava aqui ó ele lisa achando um lugar bom vamos lá dá pra vir mais pra cá dá beleza ó a neblina sumiu tá dando pra enxergar melhor o jogo tava chato já com aquela neblina não é pra puxar viado a correnteza tá pra direita velho já tem 1.899 de 2.000 quilos capturou um bagre americano olha meu deus o cara tá levando minha linha volta peixe rapaz quase levou perca sol perca sol tá vamos dar uma olhadinha no meu inventário no cesto ó aqui o cesto de pesca ó não tá organizado por por peso nem nada tem uns que pesa bastante mas não são caro então ó esse aqui 145 só 10 pila então vou liberar esse aqui ó só 15 pila e 2 xp 15, 12, 12, 12, 13, 26, 13, 13 bom esses de 12 aqui eu vou liberar velho não mas ganha 4 xp esse esse aqui eu ganho só 3 então vou liberar esse 3 xp e 13 ó aqui eu vou liberar 4 xp, 13, 13 ó vou liberar também 3 e 13 vou liberar 4, 27 4 e 13 4, 26 4 e 13 4 xp é bom e aqui é 2 xp só mas é 15 reais né mais carinho beleza eu quero comprar um cesto maior velho quero muito comprar um cesto maior deixa eu ver aqui tem aqui ó ó capacidade total de 6 quilos 12 quilos mas eu não posso comprar aí é sacanagem bom vamos esperar liberar mais então enquanto isso vamos acho que eu vou ter que comprar acho que só tem 11 vermes tem que comprar mais bom comprei licença para um dia então posso pescar aqui o dia inteiro de verdade velho ele conta o tempo real mesmo venha vamos ver vou começar a aprender a olhar olha 25 reais mano 13 xp caralho só que ele tem 200 gramas ele é pesadinho um pouco orra prêmio ganhei prêmio fish planet look star pack ganho acesso aos 3 pontos dos packs iniciantes pesque base no rio mudor lúcio no lago esmeralde e truta no lago rock além das varas molinetas de série e outros antigos do pesco junto também 7 dias tá o que que é isso aqui ah isso aqui é para comprar quanto que custa 19,99 ó tem várias coisas isca uma varinha nova um boné uma bolsa legal velho mas eu tenho vamos lá você atingiu o nível 4 muito bem novos molinetes novas linhas novas boias novo anzol nova isca opa perdi anzol foi consumido pelo peixe que? o meu anzol peraí deixa eu ver ah anzol tá aqui velho maluco acho que liberou um sexto vamos ver ó total de captura 12 quilos velho quanto que é o meu? peso máximo de peixes mil peso total 2 mil quilos nossa para recuperar o que eu gastei deixa eu ir comprar aqui na loja a isca isca natural aqui 25 pegar mais 25 50 bora lá vamos ver tá agora está com 59 iscas e só 25 25